Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, hora que estiver assistindo o vídeo. Antes, um esclarecimento. Como se trata do Subaru BRZ, não teremos volta rápida, porque é irmão gêmeo do GT86. O seu motor Boxer 2.016 óculos, que gera 20.9 kgfm a 6.500rpm e 201cv a 7.000rpm. Motor dianteiro e tração traseira. A pista é Tiscuba, Japão. Bom, ele está correndo em casa, mas vamos às diferenças internas, que são bem pouquinhas. Muito pouquinhas, aliás. E assim daria para só enumerar uma. Vamos lá. O câmbio é manual de 6 marchas. Aliás, o tempo da volta do GT86, 0 a 100 e o 60 a 100 quarta, ó a rabiada! Estarão acima. Ó a rabiada. Lembrando que a velocidade máxima foi do próprio BRZ que validou o GT86, porque ambos estrearam, o GT86 e a pista de Le Mans e o Subaru BRZ, olha a rabiada, estrearam junto, estrearam na mesma DLC, 1.19. Então, eu acabo validando. Bom, a diferença é no Contagiro. No GT86, ele tem fundo branco, Contagiro. Embora seja no centro também. Mas aqui, o Contagiro é preto. Lógico. E o símbolo da Subaru. Então, fora isso, não tem mudança nenhuma. E o Boxer Rompa Maravilhoso. O câmbio é manual de 6 marchas. O motor é o Boxer 2 litros de 6 válvulas da família F.A. Com bloco, cabeçote de alumínio, docom de válvula variável, cabeçote adicionado por corrente metálica, corretores variáveis e injeção direta. Ó a rabiada! Só que nesse caso, mutilada. Tiraram a tração dioteira e só deixaram a tração traseira. Ó a rabiada! Olha a rabiada! Como falei, os números de... Os números estarão em cima e você verá. Ali em cima, você verá os números do GT86, tal, etc. Eu, o único número do próprio BRZ para validar. Lógico que se tivesse outro modelo, o nosso Subaru, provavelmente teria a volta rápida, teria, né, tudo, né? Mas como só tem o BRZ por enquanto, então vai ter que ter ele mesmo. Mas pode ficar tranquilo, o próximo carro já vai ter a volta rápida. Pode ficar tranquilo. A rabiada! É, tá assistindo em casa, essa pista de sucuba, é uma pista que os driviteiros japoneses adoram, né? É uma pista legal, tem que vergonha ser, é uma pista legal. Bom, bom galera, se gostaram do vídeo, dê aquele like básico e até a próxima. Tchau!